Como é que é pessoal? Estamos aqui para a última tonagem Deixa-me lá ver Eles esquecem sempre o nome dos carros pessoal Albany Primo Vamos lá titular o Albany Primo Vamos lá pessoal Estou aqui a chegar ao Bennis Olha Eu não espero muito deste carro sinceramente Estou a ver assim como não é Não espero muito Melhorias Já está Blindagem 40 Acho que é muito caro pessoal Muito dinheiro Vem todo Para choques dia inteiro O que é que eles têm aqui de especial Ah tinha algo que seria este Um pouquinho tudo bonito Que ainda não tenho desbloqueado Fica este preto Traseiro Este Chassi Antena Eu não gosto muito As coisinhas das antenas Onde é que está a antena? Há sim antena A antena O que vocês aqui? Não Acabamento Onde é que está? Vem cá Vem cá Vem cá Cromados Cromados Cromado Motor Bloco do motor Filter Filtro Filtro Ah não Fica mesmo este pessoal Ok Este aqui A bombar Justo motor nível 4 Olha lá como é dinheiro pessoal Tudo irei embora Escapamento Escapamento O que é que ele tem aqui de especial? Pois este aqui é que queria pôr 52 Depois mete Não fica este Inclusive não quero Estes aqui são bonitos Pôr a malha K1 Remover K1 Cobertura Trave O que é que isto faz? Ai a minha frente E este mas é uma linha Vou pôr este mas é uma Vosina Vou pôr aqui mesmo sempre Liberti City Hidrálico Ai de amor o tal Tem muita afiche Interior Acabamento Ah isto tem poucos Ah Não tenho que ser com o não Por isso quero falar de cor do interior Opa que cor é que eu vou pôr neste carro? Não faço a minha É que não faço mesmo a minha O que é que isto faz? Uma cor aqui Uma cor que ainda não tinha feito Se calhar vou-me basear em vermelhos Acho que ainda não tenho em vermelho Vermelho Assim Iá vou-me basear em vermelho Efeitos Tinha que ser um que tinha vermelho Mas um que vocês fiz Pode ser qualquer um Ah é aqui o macaco Mostradoras Mostradoras Isto aqui é o quinto Caveia Isto é coma Os dados estão a fixe Vou pôr os dados Isto Voante, volante, volante Ainda não fiz Mas isto Qual é igual a esta? 3 Vou pôr este 50 Não sei o que Não sei o que Madeira vai este Ainda não pôs este Ache o câmbio Ok Convém que seja o dado Para combinar Algum dado aqui Levo outro dado Placa Vou pôr o SA Assim E agora Sistema Entretenimento Ah Cá atrás Oi E Espetáculo Cor dos mostradores Agora a cor dos mostradores Vai ficar lá atrás também Então Um vermelho Este E aí fica mais clarinho Fica fixe Vamos ver Depois fica ali atrás também Fica fixe Não Entretenimento Luzes Faróis Senão Layout Tudo Cor Vermelho Mais O que é que falta Estampa Eu não sei que estampas É que este carro tem Ah Tem uma só de vermelho Algumas estampas São assim um bocadinho Esquisitas Que eu não curto muito Para esta aqui Se calhar vai esta Se calhar vai esta Olha o que é que está chamando-se mais a atenção É esta e esta Isto Tem uma só de mudar com Está fixe Está muito fixe Agora Nós vamos aqui a primeira placa Suporte placa O que é que eu vou pôr Vou pôr Esta Aqui não vou pôr Esta Placa exclusiva Vem esta Agora aqui vai Placa Preta Está certo Pintura Coro principal Está legal Um Natalia Para ver Focada letztes Olhem Pb 입니다 Pelic maillion Andrés Fica assim o efeito de ouro, branco, não sei o que, branco, correio. Não. Cor secundária, o que é que a cor secundária faz? Metálicos. Ah, muda ali dentro. Estão a ver aqui uma cor escura. Passa até com um preto. Depois vou para um barco. O preto não fica mal, mas branco, cheilo... Ah, branco, cheilo fica fixe pessoal. Vou fazer o mesmo assim, branco e vermelho. Não fica bem, eu também não gosto de pôr. Spoiler. Spoiler. Não levas. Desmissão. Corrida. Porta-malas. Simples. Só assim já que isso vai ficar fixe. Ah, é união. Não estava a perceber. Brutal. Brutal. Chimajki. Brutal. Duro. Ah, não é nada. Ok. Está mudado. Está mudado? Oh e este? Acho que é um bocado esquecido Não sei porquê mas não gosto Não não quero sair Rodas, tipo rodas Original Vou pôr esta Cor Vermelho 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 Não fica sem vermelho Ah peraí Se puser assim Tem um branco Agora não sei do branco Vê que anda branco Branco, branco, branco Branco cheio Ah este aqui é realmente só para dizer Pessoa Isto tudo assim Pneu Design do pneu 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 assim Fumaça Vermelha Ah eu não tenho vermelha porquê? Ai sério Estou um pouco branco Já está Não Só para experimentar Não dá Sai Sai e já está É o que é dizer pessoal Este carro não estava assim Parecia que ia ficar grande coisa e realmente não ficou Olha para isto É um bocado esquisito o carro não sei porquê É um bocado esquisito o carro não sei porquê Não sei porquê Pois não Olha para a mão Olha lá as luzinhas aqui em vermelho Bom Abrirem Portas todas Não sei Ah Tinha lá que Pois Ah mas aqui com os neãozinhos Os neãozinhos Veramente que eram muito acertidos Por aqui é acertidos O motor O motor aqui fica o mesmo top A única parte que acho que o motor fica o mesmo top Agora o próprio carro em si não é assim grande coisa mas Espera Ora todas Numa Pronto Vamos experimentar aqui o Os saltinhos que ele dá Não é pá estão-me sempre a ligar foge Vai salta 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 Ei Estás um bocado presente para saltar Salta para a frente vai Ai salta Posso ver que só me está ruim Olha o carro que é suficiente Assim Bom pessoal espero que tenham gostado Foi a última tonagem Estou ansioso por vir essa tal DLC do Halloween Que já se ouve falar Se for mesmo como se ouve falar vou trazer tonagens Que vierem a vetrar Por vocês Não se preocupem Mas pessoal é tudo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar um likezinho Um comentariozinho Se possível Compartilhem com os vossos amigos E adicionem aos favoritos Até a próxima pessoal Fui Tchau 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 Tchau